Abra comigo em 2º Reis, no capítulo 7, a gente tem o costume de falar 2º Reis, mas é livro, então é 2º Livro dos Reis, capítulo 7, mas também não está errado não, no verso 1 e 2, os apóstolos estão chegando, você que está em casa seja bem-vindo, Deus vai falar conosco nessa manhã, amém? Ah, vai falar, diz assim a palavra do Senhor, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, é forte, amanhã, mais ou menos nesse horário, dar-se-ei um alqueire de flor de farinha, por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, porém o capitão cuja o braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso suceder? Isso? E disse-lhe o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém, não comerás, Senhor está aqui a tua palavra Deus, viva, eficaz e poderosa, que o Senhor possa falar conosco, de uma maneira linda Senhor, ministra ao nosso espírito, e que o Senhor possa, de fato, estar com os teus nomes, sendo exaltado e glorificado nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Samaria, capital de Israel, Reino do Norte, dez tribos, Jerusalém, capital de Judá, com duas tribos, Reino do Sul, só uma informação, Israel estava vivendo um tempo de muita escassez, na minha opinião, o momento de maior escassez, que a nação de Israel já viveu, e eu acho que você vai concordar comigo, mediante a palavra aqui, você vai entrar comigo aqui, e vai concordar comigo, não tem como não concordar com uma história dessa, a nação de Israel estava cercada, um povo sírios, eles se posicionaram em frente a Samaria, que era uma forma cruel, que os sírios faziam nas suas batalhas, era uma forma que eles tinham um exército muito poderoso, eles tinham armamentos, eles tinham equipe muito bem preparada, para as grandes batalhas, e por consequência disso, a nação de Israel, ela se viu acuada, porquê? Porque eles chegaram, os sírios chegaram, e se acamparam, em frente aos portões de Samaria, e ali eles passaram dias, era a forma que eles faziam de guerrear, trabalhando no psicológico, aliás, essa é uma das armas mais poderosas, que o diabo faz hoje, na vida de muitos crentes, trabalhando no psicológico, não é verdade? Muitas vezes ele aparece tão grande para a gente, e a gente antes de entrar na batalha, já está jogando toalha, porque ele joga no psicológico, não é possível, como você vai passar em uma faculdade federal? Como que você vai ser um pregador? Como que você vai conseguir abrir uma célula? Sabe aquele negócio? Vai jogando no psicológico, e a gente vai ficando cada dia mais acuado, Esse rei, Ben Haddad, dos sírios, ele usava dessa estratégia, tinha sim um exército poderoso, mas essa era uma forma que ele fazia, do que a nação se derrotasse dentro das suas próprias casas, dentro das suas próprias casas, eles acamparam e ficaram ali dias, semanas, meses, Historiadores dizem que foram três anos, acampados ali com um exército enorme e parado, sem desembanhar uma espada, a nação de Israel então começou a consumir dos seus celeiros, das suas comidas, porque eles não podiam sair para plantar, não podiam sair para vender, não podiam sair para colher, Então eles ficaram presos dentro das suas próprias casas, com isso, a escassez chegou, e ela chegou pesada, ela chegou tão pesada que eles começaram a ter que comer fezes de pombo, e olha que eles pagavam caro nessa fezes de pombo, eles pagavam na fezes de pombo, um quilo de fezes de pombo por um quilo de prata, ou um quilo de fezes de pombo por 25 barras de prata, eles começaram a comer cabeça de jumento, jumento é um animal imundo, jumento não se come, principalmente em Israel, mas não tinha jeito, a fome chegou, a escassez chegou, os jumentos já tinham comido, agora o que restou foi comer a cabeça do jumento, eles estavam pagando caro na cabeça do jumento, eles pagavam 5 quilos de prata na cabeça do jumento, ou 80 barras de prata, de prata na cabeça de um jumento, mas a escassez tomou uma dimensão tão forte, tão poderosa, que cabeça de jumento, cocô de pombo, não era nada, perto do nível que chegou a escassez do povo, a escassez chegou ao ponto que o rei Jorão, que estava um dia caminhando em cima das muralhas, ele estava caminhando assim, de repente ele olha para o lado de fora, ele via o tamanho do exército dos sírios, acampado, extremamente preparados, para uma investida do rei, e para o lado de dentro a cidade, o rei andando um dia nesse muro, olhando para um lado, olhando para o outro, pensando o que fazer, a atitude que tomar, estava ali andando, quando de repente ele vê uma briga de duas mulheres, vorazmente, brigando muito, quando de repente ele chega e fala, ei, 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 o que está acontecendo com vocês duas aí? Aí uma delas grita, que bom que o senhor está aqui, eu preciso muito que o senhor ajude a julgar a minha causa, rei, sabe o que eu combinei aqui? Sabe por que o motivo dessa briga? É o seguinte, nós sentamos ontem em uma reunião, eu e ela, essa dama aqui, essa moça aqui, nós combinamos que a gente ia ofertar os nossos filhos, um dos nossos filhos, para alimentar os outros filhos nossos, ofertar é matar e comer, eu cumpri o acordo, eu matei o meu filho, e ele alimentou toda a nossa família, a família dela, hoje era a vez dela matar o filho dela, e ela não matou, talvez você pode pensar assim, pastor, mas isso está tão distante, você sabe que em 1816 na Inglaterra, aconteceu exatamente isso também? Mas o fato é, o nível de escassez foi tão grande, tão poderoso, que a mãe tinha que matar filho, para alimentar outros filhos, pastor, que loucura é essa? O rei Jorão, ele pega então, viu aquela situação, ele ficou comovido com aquela situação, quem que não fica comovido com uma situação como essa? Então ele pega agora, e pega as vestes, e rasga as vestes, e diz assim, eu sei quem é o culpado, do que nós estamos vivendo aqui dentro de Israel, o culpado é simples, é o profeta Eliseu, sabe meu irmão, é muito fácil jogar a culpa nos outros, as nossas falhas, os nossos erros, da nossa insubmissão, aliás, eu gosto de uma frase de Freud, que ele diz assim, todo ser humano, sabe se defender de uma crítica, isso a gente é bom, para a gente defender de uma crítica, a gente vai arrumar desculpa, para tudo que é lado, inclusive, nem que tenha que jogar a culpa no outro, mas nem todo ser humano está preparado, para se defender de um elogio, a gente gosta de elogio, bateu nas costas da gente então, eu recebo muito pela minha beleza, mas você é muito bonito, eu sei, mas eu já administrei isso aí, já está, mas a gente é bom para receber elogios, mas sempre está dando desculpa, para as nossas falhas, os nossos erros, a gente sempre colocou culpa nos outros, o rei Jorão não fez diferente não, ele achou o culpado, o culpado sabe quem que é, é o profeta, não meu irmão, o culpado era ele, que não se posicionou no momento certo, que não ouviu o comando do profeta, o profeta tinha sinalizado tudo, se você voltar um pouquinho, você vai ver, o profeta estava sempre organizando as coisas, o profeta estava organizado, com as suas profecias, com as suas palavras, estava tudo alinhado, mas esse rei, ele não deu ouvido a palavra do Senhor, ele quis caminhar, com as suas próprias pernas, como as vezes a gente faz, e é triste isso, porque uma hora, a conta chega, mas fique tranquilo, que eu sei que não acontece, com ninguém aqui dessa igreja, o rei Jorão abre, e fala assim, manda chamar o capitão, cujo braço o rei apoiava, quem é esse? um homem de confiança dele, um homem em quem ele confiava, o capitão do exército dele, e vira para o capitão, e diz assim, capitão, sabe o que eu quero que você faça? eu quero que você vá até a casa do profeta, e arranca a cabeça dele, porque vai estar tudo resolvido, a partir do momento, que você trouxer a cabeça dele para mim, e você sabe que o profeta, estava na sua casa, eu gosto disso, e aí a gente já começa a aprender algumas coisas, nós já estamos aprendendo, mas agora com o profeta, a gente começa a entrar, num entendimento com o profeta, porque eu fico apaixonado por esse homem, você sabe o que o profeta estava fazendo? o profeta estava na casa dele, sentado à mesa, creio eu, tomando um café, e comendo um pão de queijo, ele era mineiro, lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais, aliás, Poços de Caldas, em Minas Gerais, é a cidade onde manda leite, mel, doce de leite, pão de queijo, goiabada, eu sou de Poços de Caldas, aliás, alguém conhece Poços de Caldas aqui? Ah, amando, ele estava sentado, com os discípulos, ali, conversando, montando estratégia, discipulando, na verdade, com os seus discípulos, e Deus fala com ele, o Espírito Santo chega primeiro, o Espírito Santo sempre chega primeiro, meu irmão, você pode ter certeza disso, que no dia da tua luta, no dia do teu desafio, no dia mau, abre o teu coração, abre o seu ouvido, esteja preparado, para ouvir a palavra do Senhor, meu irmão, nós vamos entrar aqui, 21 dias, é um preço, lógico que é um preço, ficar sem comer das 18, até as 6, meu irmão, não coma como um boi, antes não, né, para aguentar, e 6 horas da manhã, 5 para 6, já está assim na mesa, vai, 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 venci mais um, não meu irmão, entre nesse jejum, põe jejum tua casa, sabe, porque é dia de Deus, falar contigo, serão dias, meu irmão, já estou fazendo a propaganda aqui, serão dias mesmo, que nós vamos estar, mergulhados na intimidade com Deus, cara, esse profeta, me mostra esse nível de intimidade, que ele tinha com Deus, Deus fala para o profeta, antes do capitão, cujo rei, apoiava os braços, antes dele chegar, Deus já tinha falado com o profeta, está vindo aí, alguém para tirar tua vida, e o profeta, comenta para os discípulos, está chegando alguém aí, que está vindo para tirar minha vida, mas fica em paz, deixa ele entrar, vocês estão aprendendo com o profeta ou não? ou vamos descodificar, o dia mau um dia vai vir na nossa vida, meu irmão, pastor, não, não faz isso comigo não, não profetiza isso na minha vida não, pastor, não estou profetizando não, meu irmão, estou dizendo o que próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, olha, o mundo não é só de mar de rosas não, tem disso que nós vamos viver, dias maus, é a realidade da vida, nós vamos enfrentar, mas sabe de uma coisa, a Bíblia diz que se por um caminho o diabo veio contra a tua vida, a Bíblia respalda que por sete caminhos, ele tem que bater em retirada da tua vida, maior é o que está dentro de você, do que está no mundo, maior, é aquele que vive dentro de você, meu Deus do céu, que coisa extraordinária isso, quando o profeta, lá tomando o seu café, na boa, com seus discípulos, vem então, o capitão, e você sabe que é o seguinte, né gente, para esse povo, missão dada, é missão cumprida, não tinha tempo ruim, é para arrancar a cabeça do profeta, vamos embora, agora vamos aprender com esse homem, quando o capitão, entra na casa do profeta, o profeta levanta da mesa, e corre, só que não foge não, vai em direção ao homem, em direção a sua diversidade, em direção ao dia mau, ele levanta e vai de cara, ele vai encarar o dia mau, meu irmão, você está aprendendo com isso, se eu preciso descontificar alguma coisa, ele vai para cima do dia mau, ele vai para cima do problema, ele vai para cima daquele, que tentou matar ele, aí ele diz, ele vai naquela, naquele impulso, e diz assim, assim diz o Senhor, como é que eu gosto disso, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, meu irmão, o dia que o dia mau bater na tua porta, você não ocua não, não recua não, vai para cima dele, olha para ele, nos olha, assim diz o Senhor, não deixa o mundo, não deixa as aflições do mundo, te dominar e ser maior que você não, vai na palavra, a palavra diz assim, maior é o que está dentro de, 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é o que está dentro de você, do que está no mundo, lança essa palavra, dentro dos olhos do dia mau, aí meu irmão, lança essa palavra, fala, prega, 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 prega para o dia mau, Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, Tiago 15, versículo, João 15, 7, eu amo esse texto, diz, se estivereis em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, que vos será feito, meu Deus do céu, Jeremias 32, 17, ah Senhor Jeová, tu criastes os céus e a terra, com teu grande poder, e braço estendido, coisa nenhuma, te é maravilhosa, nada é tão poderoso, e maravilhoso, que Deus não possa reverter, na tua vida, Jó capítulo 42, versículo 5, diz assim, eu bem sei, que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos, podem ser impedidos, é desse jeito, que a gente enfrenta o dia mal, meu irmão, é levantando, e indo para cima, diante da palavra, ore a palavra, pastor, eu não conheço muito, textos bíblicos, pastor, eu não conheço muito a palavra, mas você tem a tua palavra, e abre ela, abre ela, abre ela, começa a ler, porque o diabo não suporta, quando você começa a mexer, nas folhinhas aqui, ele fica endemoniado, dentro do inferno, porque ele sabe, que daqui vai sair verdades, ele sabe, que algo, algo vai acontecer, e aí o profeta, diz, vocês estão comigo, vocês estão comigo, estão comigo, aí o profeta, olha isso, o profeta diz, assim, diz o senhor, se sou eu lá, faço o seu Zé Ruela, eu vou dar uma acrescentada, amanhã, amanhã, mais ou menos, nesse horário, a abundância chegou, não, peraí, você não está entendendo, eu estou falando de um povo, que estava comendo, estrume de, vocês estão me ouvindo bem, está descendo, está bom, vocês, eu estou falando de um povo, eu estou falando de um povo, que estava comendo, cocô de pombo, eu estou falando de uma nação, que estava comendo, cabeça de jumento, estou falando de uma nação, que estava matando filho, para alimentar outros filhos, meu Deus do céu, aí veio o profeta, e diz, peraí, assim diz o senhor, amanhã, mais ou menos, nesse horário, a abundância vai, vai reinar nesse lugar, vocês estão pagando, um quilo de, de prata, um quilo de prata, para um quilo de, de estrume de pombo, vocês estão pagando, cinco quilos, de prata, por um, por uma cabeça de jumento, amanhã, vocês vão comer farinha, por uma moeda de prata, que isso, você sabe que a palavra profética, ela nunca vai encaixar, com a nossa realidade, eu gosto sempre de falar isso, a palavra profética, ela não vai encaixar, meu irmão, não adianta você tentar, pegar a palavra profética, tentar jogar, para a tua realidade, e tentar fazer, com que ela encaixe, ela não vai encaixar, a palavra profética, não encaixa, com a nossa vida, por isso que a palavra profética, mas aquele que prometeu, é que é fiel e justo, para fazer infinitamente, mais do que você pensa, do que você imagina, ou das circunstâncias, que você está vivendo hoje, então meu irmão, eu quero profetizar, algo da tua vida, você recebe aí, a Bíblia diz, a palavra do Senhor, diz que você, e a tua casa, servirão, ao Senhor, eu profetizo, que amanhã, mais ou menos, nesse horário, essa palavra, se cumprirá, na sua casa, na tua vida, com seus filhos, eu sei que você, vai pegar essa palavra profética, vai tentar trazer para a realidade, e não vai encaixar, não vai, mas aquele que prometeu, ele é fiel e justo, para cumprir, aliás, você sabe que, existe algo, que o próprio Deus, está submisso, Jeremias 1,12, diz que Deus, vela sobre a palavra, para que se cumpra, Númus capítulo 23, versículo 19, diz que ele não é homem, para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa, acabou meu irmão, está falado, está decretado, é ele, agora o tempo dele, não é o meu, o tempo dele, não é o nosso, o importante, você precisa entender, que quando Deus, ele promete, é ele, que está lançando, a palavra dele, você está conseguindo, entender isso, eu não sei, como você chegou hoje, eu não sei, qual o nível de batalha, que você está vivendo hoje, está ruim, está ruim, por mim está bom, está ruim, o sol está ruim, está legal não, eu queria tanto, ficar igual apóstolo, está bom, então fica o microfone, vocês estão entendendo, agora ficou melhor mesmo, estão vendo aí, vocês estão entendendo irmãos, aquele que prometeu, é aquele que vai cumprir, eu sei que tem situações, na minha vida, na tua vida, que a gente não vê saída, não vê caminhos, e que muitas vezes, o ser humano, como eu e você, começamos a desenhar, não é, não Deus, então agora, vai ter que ser assim, olha o caminho aqui, tem que ser esse, não pode ser diferente, disso não em Deus, e aí a gente começa, a determinar da maneira, que Deus vai fazer, a gente é muito abusado, não é, só que Jesus nos ama, Ele conhece, o seu deitar, o seu levantar, você sabe de uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui, os anjos não sabem, quando você está chorando, não entende a tua, não está sabendo, o que está passando, dentro do teu coração, minha irmã, minha irmã, minha irmã, não sabe, eles não conhecem, sentimentos, que você tem aí, que eu tenho aqui, não sabe, porque eles vivem, eles vivem do lado do trono, eles olham para Deus, e dizem santo, e olha de novo santo, e olha de novo santo, porque que todas as vezes, eles olham para Deus, e dizem santo, por que será? porque todas as vezes, Deus se mostra diferente, mais poderoso ainda, na verdade, eles não falam, porque eles estão repetindo, uma coisa, que eles já conhecem, não, é porque cada vez, que eles olham para Deus, eles veem Deus, de uma maneira, mais poderosa, e mais forte, santo, 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 é o senhor, dos exércitos, então o anjo, não sabe, o que passa no teu coração, não sabe o sentimento, que você está aí, não sabe a luta, que você está enfrentando, não sabe o tamanho, do desafio, que você está encarando, não sabe, mas aquele, que desceu nessa terra, que viveu, 33 anos e meio, ele sabe, o que é, você vive, ele sabe, os sentimentos, que está passando no teu coração, porque ele viveu isso, Jesus até chorou, então meu irmão, quando ele começa a ver, as lágrimas, ele começa a recolher, as tuas lágrimas, pai, eu sei o que ela está vivendo, eu sei o que ele está vivendo, eu sei o sentimento, que ele tem sim, Deus, olha para eles aí, Deus, porque existe um advogado no céu, que intercede por mim, intercede por você, o capitão, quando ele ouve aquele, aquele, aquela palavra profética, para cima dele, amanhã, mais ou menos, nesse horário, o que eu estou vendo, lá dentro de Samaria, o pai, mãe, matando filho, para alimentar outros filhos, você está me dizendo, que amanhã, a prosperidade vai chegar, você está dizendo isso, é exatamente, o que eu estou dizendo, aí o, aí o, o capitão, fica mais doido ainda, aí ele faz uma declaração, dizendo assim, nem que, o senhor, abrisse janelas do céu, isso não vai acontecer, aí o profeta, porque é assim, né, às vezes, quando a gente recebe, uma palavra profética, o inimigo levanta, você acha que isso vai acontecer? Não, 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 isso não vai acontecer na tua vida, não, só que eu aprendo com o profeta, a outra atitude dele, ele recebe, ele dá a palavra profética, amanhã, mais ou menos, nesse horário, tudo vai se transformar, o capitão duvida da mensagem, da palavra profética, e fala assim, nem que o próprio Deus, viesse aqui, abrisse as janelas, isso vai acontecer, o profeta não esquiva não, o profeta vai para cima dele de novo, e diz assim, olha, e eu vou te dizer mais, você vai ver com seus olhos, mas você não vai, comer, que coisa maravilhosa, maravilhosa isso, e o profeta sai fora, meu irmão, quando eu corro na Bíblia, e começo a procurar o profeta, agora eu não acho mais, não acho mais, porque o profeta já fez o que ele tinha que fazer, meu irmão, é assim que você tem que fazer, você não consegue acompanhar o que o profeta fez depois, eu acredito que ele foi voltar para comer o pão de queijo, que faltava em morder, você não vê mais o profeta, porquê? porque ele descansou no Senhor, você não vai, 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 agora não é mais comigo, eu lancei a palavra, e aquele que prometeu, que é fiel para cumprir, porque eu sei que não existe palavras perdidas, meu irmão, não existe palavras perdidas, você precisa inclusive aprender isso, não existe palavras, meu irmão, solta aí no mundo espiritual, ela sempre será aproveitada, ou pelo diabo, ou pelos anjos, então cuidado quando você levanta de manhã, e começa a olhar para o espelho, e começa a profetizar coisas más na tua vida, cuidado, porque a palavra sempre será aproveitada, lembra Israel, quando estava saindo da terra, saindo do Egito, caminhando no deserto, indo para a terra prometida, eles já tinham visto milagres, eles já estavam vendo Deus agir, já tinham visto o mar se abrir, o exército de faraó morrer, eles estavam vendo o milagre de Deus acontecer, mas sabe o que acontece? Eles começaram a murmurar no meio do caminho, êxodo capítulo 16, diz que eles começaram a declarar assim, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, para vir morrer de sede, aos murmuradores, aí Deus vem providenciar água, aí estão eles caminhando de novo, aí em êxodo capítulo 17 está eles, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, para morrer de fome, mas vou te falar, agora estava na porta de Canaã, números capítulo 14, versículo 2, na porta de Canaã, era só atravessar o rio, estão os caras murmurando por lá de fora, tem gigante lá dentro, tem dificuldade lá dentro, aí ele faz aquela declaração, que ali foi a gota d'água, números capítulo 14, versículo 28 a 30, eles fazem uma declaração assim, é melhor nós tivéssemos morrido, no Egito ou no deserto, do que agora enfrentar, o que a gente vai enfrentar, ô meu irmão, aí Deus se levanta, e diz assim, eu jurei por vocês, trazer vocês a terra prometida, mas por essa palavra liberada de vocês, nenhum de vocês, pisarão, nessa terra, eu estou falando de um Deus de graça, de amor, que hoje nos amou, em primeiro lugar, mas também estou falando de um Deus, que justo, a Bíblia diz que nenhum daquela geração, acima de 40 anos, pisou naquela terra, todos, morreram, no deserto, só os filhos deles, e dois, apenas dois homens, que pisaram na terra prometida, qual o nome deles? Ah, mas vocês são bons de Bíblia, só os dois, e os filhos deles, tudo por causa de uma palavra, cuidado, quando o dia mal chegar, meu irmão, não é você mentir não, mas você vai na palavra, você está entendendo? Vai na palavra, não, não está legal não, mas essa situação vai mudar, porque existe um Deus, que para Ele, não existe impossível, existe um Deus, que com o braço estendido, ele está com o braço estendido, para me defender, sabe meu irmão, é trabalhar isso aí, tem muita gente, que chega na igreja, e chega murmurando, em vez de chegar adorando, vamos mudar a nossa proclamação, porque o Senhor é aquele que faz, mas vamos trabalhar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, o profeta, ele descansou, você não vê mais falar do profeta, mas a história continuou, porque agora, quem está agindo é Deus, porque tem coisas, que é você que tem que fazer meu irmão, não tem jeito não, tem coisas também, que não é pegar, abrir o seu, a sua rede, deitar nela, e esperar que o anjo venha te servir, tem coisas que você tem que fazer, pelo menos colocar a rede, pelo menos sentar nela, agora o milagre, quem faz é Deus, o lado de fora, tinha, tinha, quatro leprosos, olha aí Deus fazendo, olha o milagre, que tinha sido expulsos, porque eles estavam com lepra, eles não podiam estar habitando dentro do arraial, eles estavam lá de fora, e aquela fome chegou para eles também, a escassez chegou para eles também, o diamalto também bateu na porta deles, só que o detalhe, que eles estavam entre os portões de Jerusalém, de Samaria, perdão, e o exército de Israel, o exército dos sírios, aí eles se reuniram, fizeram ali uma assembleia, os quatro, o que nós vamos fazer? Ué, a solução é a gente encarar o exército do inimigo, porque eles não vão deixar a gente entrar lá dentro, entrar, eles estão comendo, eles estão comendo crianças, a gente já foi expulso, a gente não é bem-vindo, o que vai adiantar a gente tentar lá, entrar, eles não vão receber a gente, vamos no exército do inimigo, porque mais vale tentando, e morrer com o fio da espada rápido, do que com a demora da fome, e caminho aqueles quatro vem vindo, meu irmão, a gente tem que tentar, a gente tem que fazer, a gente tem que movimentar, a gente tem que produzir, a gente tem que levantar cedo, a gente tem que fazer a nossa parte, a Bíblia diz que quando eles começaram a caminhar, começou um grande movimento no céu acontecer, o reino espiritual começou a se movimentar, na medida que aqueles quatro leprosos vinham caminhando, o reino espiritual ia se movimentando, a cada passo que eles davam, o reino espiritual dava, eu imagino Deus dando a ordem aos anjos, vai, enquanto eles vão pisando lá, vocês vão pisando aqui no céu, só que começou a fazer um grande barulho, um grande barulho, um grande movimento, que a nação de Samaria não ouviu nada, mas em compensação, o exército dos sírios, começou a ficar desesperado, os soldados começaram a sair das suas tendas, das suas barracas, dos seus alojamentos, e começaram a sair, procurar o exército que estava vindo contra eles, um exército inimigo, eles começaram a olhar para um lado, para o outro, ah já sei, o rei Jorão, ele contratou os egípcios, ele contratou os etitas, para que pudesse vir contra nós, eles estão nos cercando, vão bater em retirada, e eles começaram a fugir, e todo o exército do inimigo, foi embora, eram quatro leprosos, meu irmão, a Bíblia diz que eles começaram, eles deixaram tudo, eles deixaram os animais, eles deixaram comida, armamento, roupas, porque eles estavam há três anos acampados ali, eles estavam extremamente preparados, para o tempo que fosse necessário, eles ficarem, eles estavam ali, meu irmão, batendo em retirada, enquanto aqueles quatro leprosos, eles vieram na virada da noite, porque eles não quiseram chegar cedo, para não encontrar um grande exército, então eles foram assim, vou pegar só os vigias, e aí eles chegaram, e começaram, e foram na primeira, não acharam ninguém de guarda, foram na primeira barraca vazia, cheia de comida, foi, não é possível isso aqui, e ali eles já não perderam tempo, os quatro, Flávio José, foi um historiador, Flávio José foi um historiador, não judeu, não messiânico, estuda sobre a questão da nação de Israel, ele diz que eles passaram a madrugada inteira, buscando as coisas, porque eles sabem, que muitos judeus fazem dessa forma, eles enterravam, os pertences valiosos, na terra, então não tinha só comida, não tinha só abundância de roupas, animais, tinha muito dinheiro, tinha ouro, tinha prata, porque eles enterravam, para deixar protegido, só que eles sabiam, então eles passaram a noite, desencavando, e só tirando, só tirando, só tirando, e agora eles de pobre, morto de fome, agora eles estão ricos, para o resto da vida, só que aí que está o detalhe, eu começo a aprender com eles também, pastora Viviari, um olhou para a cara do outro, falou assim, está bom, aqui está bonito, a gente vai passar a vida inteira, na abundância, não sei quanto tempo a gente tem, por essa enfermidade, mas o fato é, nunca mais vai ter necessidade, dentro da nossa casa, só que não é justo, a gente ficar tão bem aqui, e deixar a gente lá dentro morrer, você está aprendendo com eles ou não? às vezes Deus vai te dar coisas, não é só para você meu irmão, aprenda a compartilhar, o apóstolo nos ensina muito bem isso, tem coisas na minha vida, na tua vida, que a prosperidade vai vir, não é para mim, não é para você, sabia? é para o teu irmão, é para os teus pais, é para o teu pastor, oh, fazendo propaganda, estou aqui, não, não, estou brincando, mas pode ser, você está entendendo meu irmão? você tem que estar com o ouvido aberto, para saber abençoar, só que tem um outro detalhe, eles poderiam também, muito bem, olhar um para o cara do outro, e dizer, nós, vamos lá, está certo sim, que tem mãe matando o filho, para alimentar outros filhos, mas espera aí, nós fomos expulsos, nós não somos bem-vindos, eles fecharam os portões de Samaria, não deixaram a gente entrar mais, a gente estava aqui, a ver navios, mas eu aprendo outra coisa, com esses quatro, que o primeiro passo, a gente tem que dar, já vi que é isso, a outra coisa, que quando a gente prospera, a gente tem que ter o coração abençoador, mas tem uma coisa, que eu aprendo com eles aqui, que para mim, é uma das chaves, é aprender, fechar ciclos, eles estavam magoados, tristes, com certeza, porque eles tinham sido abandonados, mas falam assim, não, vamos ter que superar isso aí, até quando vão ficar com esse rancor, com essa ira, com essa mágoa deles lá dentro? não, não, vamos lá, vamos levar comida para eles, eles não tiveram dúvida, foram, bateram nos portões agora, de Samaria, saiu o soldado lá, e falou assim, ei, não tem mais exército lá fora não, está tudo liberado, pode vir buscar comida, para os seus filhos, só que, eles acharam, que era uma cilada deles, deles, dos quatro, ou mesmo, uma cilada do exército, dos sírios, aí chegou, mas manda falar para o rei, manda falar para o rei, manda o rei fazer uma vistoria aí, e o rei foi, chamou o capitão, cujo a ele confiava, o braço ele apoiava, vá até, o exército dos sírios, faz uma sondagem lá, e vê se esses quatro leprosos aí, estão falando a verdade ou não, mas não vai de frente não, monta uma estratégia aí, e vai na esquiva, aí foram os quatro, foram os soldados, quando o capitão chegou, botava aquela abundância de comida, meu Deus do céu, foi verdade, esses quatro leprosos, estão falando a verdade, só que aquela notícia, já tinha corrido, para dentro de Samaria, meu Deus do céu, você imagina um trem desse, você imagina pai e mãe, matando o filho, para alimentar outros filhos, o desespero que estava, sabendo que a comida, estava logo na frente, se sou eu lá, meu irmão, com um filho adolescente, está comendo igual um boi, dentro da minha casa, cadê ele? Você tem que trabalhar, meu filho, para você me ajudar, porque está difícil, esses dias para trás, 8 horas da manhã, estava comendo um macarrão, mas não é possível, o que tem dentro da barriga, desse garoto aí, macarrão, mas é um pratão, eu estou com fome, comi pão, não, não dá, pão não dá, tá bom, aí, vamos voltar aqui, eu levo a igreja lá em cima, de repente eu jogo lá embaixo de novo, só eu mesmo, deixa eu tomar água, então aproveitando esse momento, essa pausa, o capitão, chega para o rei, e fala assim, rei, é de fato, a abundância chegou naquela casa, ela agora, tem comida mesmo, rei, vai fazer, então vamos buscar a comida, só que o bonitão do capitão, ficou na porta de Samaria, nos portões de Samaria, dizendo assim, aqui ninguém passa, peraí meu irmão, como assim ninguém passa, como assim com um filho adolescente, comendo macarrão de manhã, passando fome agora, eu, 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 eu era o primeiro que ia passar por cima dele, meu irmão, eu, você, sua casa, sim ou não? você é muito crente, você ia ficar orando, que orando o quê meu irmão? tem ação que nós temos que tomar, a atitude que a gente tem que fazer, eu era o primeiro a passar por cima daquele cara, e foi o que aconteceu, a nação de Israel pisou nele, e a palavra do profeta se cumpriu, você vai ver com seus olhos, mas você não vai tocar na promessa, eita, meu irmão, até agora foi só a introdução da palavra, agora que vai vir a palavra, ô ô ô ô, tô brincando, meu irmão, escute isso, eu não sei que de fato, eu não sei de fato, o cerco que você está vivendo, eu não sei o tamanho da luta que você está enfrentando, eu não sei qual o exército que se acampou em frente de você, tentando te tragar, tentando te desanimar, não sei se foi uma enfermidade, não sei se foi uma dívida, eu não sei, eu não sei, eu só sei que eu aprendi algumas coisas aqui, naturais, que faz provocar o sobrenatural, eu não sei se você compreendeu nessa mensagem, que o profeta não fez nada sobrenatural aqui até então, ele só liberou palavras, ele só acreditou naquilo que a palavra diz, eu não estou vendo nada sobrenatural aqui, você está conseguindo acompanhar comigo o meu raciocínio aqui, meu irmão, eu estou dizendo assim, que está tudo é possível para todos nós, porque talvez a gente olhe assim, o profeta Eliseu, o grande profeta Eliseu, que ressuscitou mortos, poderoso no seu chamado, e a gente começa a achar esse profeta tão distante de mim e de você, e aí diante do dia mau, a gente fala assim, ah, mas ele era o profeta, ah, ele é o grande profeta Eliseu, ah, discípulo de Elias, ah, está muito distante, não, meu irmão, você está entendendo, o processo é o mesmo, e é simples, é agir na palavra, é aprender com esses quatro leprosos, sabe o que eu vejo, meu irmão, que todas as vezes, que você caminha diante do Senhor, quando você está num dia mau na tua vida, eu até orei muito essa madrugada, Deus me mostra, se tem alguém aqui, que essa palavra possa entrar no coração mesmo, para trazer transformação mesmo, para que possa ser curado, transformado, e que tenha a vida restaurada, hoje eu orei demais por vocês, meu irmão, mas sabe o que eu vejo, eu vejo as suas atitudes práticas, todas as vezes, que você caminha, vou dar um exemplo, diante do altar, quando você sai aí do seu lugar, quando o dia mau bate aí na tua vida, na tua casa, e você caminha diante do altar, eu vejo Deus caminhando junto contigo, você sabe o que você está falando para Deus, você está mostrando, você está sinalizando, a sua dependência, todas as vezes, que você caminha diante do altar, todas as vezes, que começa uma adoração, e que você se entrega, não importando o que vão pensar de você, mas você está chorando, sabe, está babando, sabe aquele negócio assim, sabe, meu irmão, mas só você sabe o que você está vivendo, só você sabe o desafio da tua vida, então você vai ficar importando, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão olhar para você, ah meu amado, eu creio nisso, que a nossa, a parte, quem tem que fazer, que nós temos que fazer a nossa parte, eu creio nisso, eu estou dizendo isso para vocês, não teve nada sobrenatural, o sobrenatural aconteceu depois, Deus usou quatro leprosos, como ele pode usar um pombo, um boi, um burro, um jumento, um pastor, vocês estão entendendo ou não? pode usar uma pedra, mas depois tem a atitude, a atitude de você caminhar, eu vejo isso, sabe, eu gosto disso, todas as vezes que você, às vezes está em um ato de desesperador na tua vida, que você é um ser humano, como eu disse, o Senhor conhece o teu coração, não tenta maquiar aquilo que você não é não, tem dia que você tem que chorar assim, tem dia que você tem que correr para dentro do seu quarto, e gritar, tem dia que você tem que estar em um culto, e não importar o que vão pensar de você, ah, não está no meio da palavra, sai correndo, deita, pula no apóstolo, dá um chute nele, não, não faz isso não, se tem uma coisa que eu não me preocupo, é com isso, quando eu sei que a unção chega, eu sou da seguinte opinião, se a unção chega, eu não caio nela, eu pulo nela, Renata, eu quero é a presença, eu quero o movimento, eu não sei que tipo de cerco você está vivendo, eu não sei que nível de limite, eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei quais os medos que você tem enfrentado, eu não sei, meu irmão, mas o que eu sei é que existe um Deus hoje aqui, que está olhando para você, todas as vezes que você caminha em direção a Deus, trazendo os seus medos, os seus limites, as suas angústias, os seus filhos, o seu casamento, os seus negócios, as suas dívidas, o seu ministério, você está sinalizando para Deus, a sua dependência, a Ele, mas não tenha vergonha, não tenha receio, não tenha medo, sabe, entra na presença de Deus, mergulhe na presença de Deus, eu quero orar por você hoje, porque tem muito homem aqui, sacerdote, muito sacerdote que o Senhor me, enfim, vamos deixar ele fazer, primeiro é para os machão, estou vendo muita gente chorando, muita mulher chorando, mas primeiro é para os machos, tem gente que está fritando a noite, você já fritou a noite? eu já pastor, se tem uma coisa que é horrível, é você fritar a noite na sua cama, sabe o que é fritar a noite? você ficar rodando de um lado para o outro, de um lado para o outro, pensando aqui, um problema chegou, você não sai dele, você vira para o outro lado, o problema está de novo, sabe que negócio, você passa a noite inteira, pastor, mas você não é pastor, você não é crente, e sou do fogo ainda, só que eu sou ser humano também, às vezes o dia mal bate, a gente tem que administrar isso aí, o Senhor está falando hoje com alguns, abri aqui sem querer, desculpa, achei que estava, falando com alguns homens aqui hoje, você meu amado, que está passando aí, só você sabe, como sacerdote, às vezes você quer, até mesmo provar, só que nós temos limites, talvez hoje você está no teu limite, você está cercado pelo inimigo, e não está vendo saída, você já tentou com todas as forças, você já tentou possibilidades, mas tem coisa que não adianta meu irmão, tem coisa que você tem que movimentar o céu, e movimentar o céu é no altar, homens de Deus, que está diante desse nível de necessidade, de aflição e de luta e desafio, eu quero desafiar você hoje, a sair do teu lugar e correr aqui para esse altar, porque na medida que você caminha, o Senhor vem caminhando contigo, vem para cá homem de Deus, vem para cá, se ajoelha nesse altar aqui, um homem só por enquanto, e todas as vezes que você faz isso, você está provando para Deus, a sua dependência, você não está mostrando a tua fraqueza não, sabia? Sabia sacerdote? Você não está provando, mostrando aqui para todo mundo, a tua fraqueza não, você está mostrando a sua dependência, para Deus aqui e agora, porque operando Deus, operando Deus, ninguém pode impedir o agir, sacerdotes, homens, esse altar hoje aqui, essa manhã hoje aqui, foi para você, mas não é para expor a tua fraqueza não, não é para expor teu dia mal não, não é para expor a tua luta não, é para mostrar para Deus, que você depende dele, para mostrar para Deus, para provar para Ele, Ele sabe disso, Ele conhece você, Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, Ele ainda conhece, ainda muito mais do que você pensa, mas o motivo de você estar aqui prostrado hoje, sacerdotes, é porque o Senhor tem uma palavra para você, assim diz o Senhor, eu te tomo, pela tua mão direita, e te digo, não temas, porque eu te ajudo, você não está sozinho não, sacerdote, você não está sozinho não, a tua casa sim, depende de você, sim, talvez sim, talvez 100%, mas o Senhor é aquele que cuida da tua família, é aquele que cuida dos teus filhos, é aquele que cuida das tuas finanças, é aquele que tem cuidado de você, porque certamente, mesmo diante da luta, mesmo diante do desafio, mesmo diante do dia mau, você pode chegar e dizer, até aqui de fato o Senhor tem me sustentado, sacerdotes, tenha um encontro hoje, com o santo, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o tamanho do teu desafio, eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas o que eu sei, é que existe um Deus no céu, como diz Daniel 2,28, há um Deus no céu, que pode fazer todas as coisas, o Senhor te trouxe aqui, não foi à toa, talvez o cerco fechou, mas se o Senhor tiver que enviar paralítico, Ele vai enviar, se o Senhor tiver que enviar mula, para falar, Ele vai falar, se Ele tiver que enviar lepros, para caminhar e trazer a tua bênção, Ele vai enviar, porque esse dia, é um dia de virar a chave, na tua vida sacerdote, está entendendo meu irmão, é um dia de virada na tua vida, é um dia de resgate, é um dia de renovo, é um dia onde o Senhor parou, para trazer a bênção sobre a tua vida, eu vejo o Senhor renovando as tuas finanças, enquanto houver promessas na sua vida, não é o diabo que vai tomar, não é o diabo que vai roubar, enquanto tiver, a palavra do Senhor liberada sobre a tua vida, não é o diabo que vai roubar, não é, não é, não é, porque maior, é o que está dentro de você, do que está no mundo, receba, levante agora, por favor, eu vou liberar a palavra profética, sobre a tua vida, e olha aqui para mim, tá, você já fez a sua parte, se prostrou, já caminhou, mas agora receba essa palavra, estenda suas mãos assim, receba essa palavra, que eu vou profetizar, dentro da palavra, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o nível da necessidade, eu não sei o tamanho do impossível, eu não sei, eu não sei, mas também não estou preocupado com isso, porque eu conheço o Deus que faz, infinitamente mais, mas eu quero profetizar o que está na palavra, amanhã, amanhã, receba essa palavra aí, amanhã, amanhã, mais ou menos nesse horário, mais ou menos nesse horário, chegou o tempo de virada, chegou o tempo da resposta, chegou o tempo onde as coisas, vão começar a encaixar na tua vida, receba a palavra, do Senhor, sobre a tua vida, sacerdote, em nome de Jesus, você pode dar um aplauso ao Senhor? Volte para o seu lugar, você sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou chegar em casa, eu vou comer um churrasco, porque a minha parte de pastor, agora eu fiz, de profeta eu fiz, agora é Deus que vai fazer, mulheres, eu sei que meu tempo esgotou, mas eu tenho mais um tempinho aqui, mulheres, eu ouvi mulher chorar aqui muito hoje, quando eu vejo isso, eu imagino, o tanto que Deus está falando contigo, você já aprendeu, eu não vou resumir a palavra, você já aprendeu, já viu com a atitude do profeta, você já viu a atitude dos quatro leprosos, mas agora é para ser direto, existe mulheres aqui meu irmão, que está passando pelo, pelo vale da sombra, o Senhor me mostrou mulheres aqui, que está passando por dias maus, não é porque você, está no pecado não, não é isso não, não é porque você, não é crente não, não é porque você é fraca, como o diabo muitas vezes sobra no teu ouvido, ah você é pouca fé, não, 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 é porque o dia mal bate na porta, a luta vem, eu vi mulheres aqui desesperadas, o Senhor me mostrou desesperadas, mas o Senhor quer cuidar de você hoje, o Senhor quer você hoje, nos braços dele, então vamos fazer o seguinte, vem aqui para o altar também, vem aqui, vamos prostrar aqui no altar junto, vem aqui, vem aqui, vem aqui, aqui é o teu lugar, aqui é o lugar do teu descanso, é o lugar do teu descanso, vem, vem para o lugar do teu descanso, vem, 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 vem para o lugar do teu descanso, aqui é o teu lugar, vem, 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 Você não está provando que você é fraca não Você não está provando Escute isso Você não está sinalizando aqui Que você tem pouca fé não Você não está sinalizando aqui Que você é limitada não Você está sinalizando que você depende de Deus Nas suas vidas Na sua caminhada Que sozinha não está fácil Caminhar não Que sozinha não está fácil resolver essa situação não Que talvez você está carregando um peso Que não é seu Que não está liberado para você O Senhor hoje está tirando o peso Eu vejo o Senhor tirando o peso das suas costas hoje, minha irmã Eu vejo o Senhor tirando o jugo, o jugo, o jugo Não, 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 não Não, não, não Essa carga não é sua Essa dor não é sua O Senhor já venceu na cruz Ele já levou na cruz O diabo não vai ter mais domínio sobre a tua vida Não vai ter mais Vai jogar mais jugo sobre você Porque a palavra do Senhor diz que maior É o que está dentro de você O tempo de escassez Olha o que o Senhor está me mostrando O tempo de escassez Chegou ao fim O cerco do inimigo Não mais se prenderá Não mais Você não mais Você não mais ficar presa As pressões psicológicas Não mais Não mais O Senhor hoje te liberta O Senhor hoje te liberta Senhor cuida das tuas filhas aqui agora Vem, 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 vem Deus Tira Senhor Arranca Deus Arranca Deus Todo sentimento de culpa Toda agressão Todo abuso Deus Tira Deus Tira Deus Deixa eu falar algo pra vocês Olhem pra mim aqui Meninas Eu vou profetizar da mesma forma que eu profetizei pros homens Em cima da palavra Mas deixa eu dizer algo pra você Não tente desenhar Como que vai ser, ok? Não tenta desenhar não Você vai voltar pro teu lugar daqui a pouco Depois que eu profetizar Descansa Descansa Agora como ele vai fazer, meu irmão Aí é problema dele Se ele vai mandar leproso Se ele já falou com Se já falou com você, amém Mas se ele vai mandar um profeta Se ele vai levar um corvo Se uma pedra vai falar Se um jumento vai te carregar Eu não sei O que eu sei, meu irmão Que foi liberada a palavra sobre a tua vida E eu creio que foi o Senhor Que te chamou aqui hoje Você não tá só na emoção Eu sei que 80% do ser humano é emoção Mas você não tá Você não vem movimentada pela emoção Você vem movimentada pelo poder de Deus E por isso que Deus tá falando com você hoje A Bíblia diz em Isaías Ele diz assim Eu te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas Porque eu te ajudo O Senhor tá te tomando pela tua mão direita Hoje dizendo Eu sou contigo Mas receba essa palavra profética Eu não sei o nível da luta Eu não sei o nível do desespero Eu não sei como você tá enfrentando esse dia Eu não sei qual o nível do seu desafio O que eu sei é o que tá na palavra E é na palavra que eu confio E que diz que mais ou menos amanhã Amanhã Mais ou menos nesse horário Amanhã Mais ou menos nesse horário As circunstâncias Um resumo Chegou sobre a tua vida Sobre a tua casa A abundância chegou A profecia foi liberada E é o Senhor que está operando Porque operando Deus Ninguém pode impedir Você que recebeu essa palavra Dê uma salva de palmas aqui Volte pro seu lugar Eu preciso fazer mais dois atos aqui rapidinho Agora pra um classe É pra uma classe de pessoas Bem distinta Talvez já veio aqui Talvez já esteve aqui Não tem problema Se tiver que voltar aqui Você volta Mas é específico Pra uma classe de pessoas Aliás são dois níveis É porque tem coisa Na minha vida Na tua vida Que só Jesus pode fazer Que não é o teu intelecto Não é o teu braço Não é só a força De uma oração De um pastor Apesar que eu acredito Muito nisso Mas o primeiro passo É você ter aquele Que pode fazer Qualquer coisa Na tua vida A Bíblia diz em Romanos Capítulo 10 Versículo 9 Se confessar com a nossa boca E crer no nosso coração Nós somos salvos Eu preciso fazer essa oração Hoje aqui Antes de encerrar Se tem alguém aqui No nosso meio Meu amado Que ainda não tem Jesus Como seu Senhor E seu Salvador Se tem alguém aqui No nosso meio Que ainda não entregou A sua vida pra Jesus Eu queria muito Te convidar hoje A você que está No seu lugar Que quer entregar A sua vida pra Jesus O que que é isso Pastor? Você é meu objetivo Entregar a sua vida Pra Jesus É algo muito radical É que ele se torne O Senhor da sua vida Pastor? Mas como assim? É isso É não é meia boca não É bem objetivo É ser o Senhor da sua vida Aquele que vai ter O domínio total Da sua vida Quem aqui Vou te provar pra você Meu irmão Que o negócio é sério Quem aqui Tem a sua vida No altar do Senhor Que o Senhor é Senhor Olha aí ó Então você que não tem É a grande oportunidade Pra que ele se torne Senhor da tua vida O único E suficiente Salvador Só que tem um detalhe Você não precisa Ajoelhar num milho Não precisa bater Nas costas com chicote Só basta você Confessar ele Como teu Senhor E como teu Salvador É simples assim Tem alguém aqui Que precisa entregar A sua vida pra Jesus Eu estava desviado E precisa voltar Pros caminhos do Senhor Levanta a sua mão Assim aí do teu lugar Que eu quero ver você Tem alguém aqui Levanta as mãos Que precisa Que quer entregar A sua vida pra Jesus Hoje tem, tem, tem Não? Todo mundo crente aqui? Glória a Deus Então Então quer dizer Que se a trombeta tocar Nós vamos subir Todo mundo nos ares com ele? E se você não conhece Muito desses assuntos Escola de líderes Já fez Escola de Influência O bispão já me deu Uma moral aqui Professor mais bonito Da Gente Vamos encerrar essa noite Trazendo no altar Nossas ofertas Vamos Vamos selar essa noite Trazendo as nossas ofertas Prepara aí Uma oferta De gratidão ao Senhor Por tudo aquilo Que ele tem feito E faz na sua vida E que vai fazer ainda Ah, tem uma vida aqui Vem aqui Ah, uma não Duas É casal? A família toda Eita Sejam bem-vindos A casa do Senhor Você sabe que Não sei se é a primeira vez Que vocês estão vindo A segunda Ah, vocês conhecem O apóstolo Joel É ele que é o pastor Da igreja Vai estar aqui Já quarta-feira Eu sou É o anjo da igreja Eu sou o anjinho Ele é o anjo Tem mais alguém aí? Eu estou sentindo Que tem mais alguém aqui, gente Que precisa voltar Nos caminhos do Senhor Eu sabia que tinha Cadê você? Vem aqui Marcela Traz essa vida preciosa aí Você sabe o que significa isso hoje? Sabe o que significa? É que se Jesus voltar amanhã Você vai para o céu com Ele É muito sério isso É coisa Ah, você está vindo? Bonitão Eu achei que Ele era o guarda-costas Tem mais alguém? Então hoje começa um novo tempo Uma nova história Um novo ciclo Onde o Senhor pelejará com vocês O cerco pode vir Mas vocês não estão mais sozinhos Porque maior É o que está dentro de você Do que aquele no mundo Eu quero apresentar para vocês Uma família linda Maravilhosa Que vocês a partir de hoje Estão inseridos Vale para trás E veja a família Aleluia Obrigado por assistir até aqui Se inscreva em nosso canal Para que você possa acompanhar As nossas pregações E venha fazer parte da família Projeto Vida Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora E saiba de uma coisa Há uma prosperidade de Deus Em sua direção Se você quer participar De nossos projetos Você pode aqui mesmo Fazer parte disso E tenho certeza Que Deus vai abençoar você Até lá